O próximo jogo é contra Madureira fora de casa. A veterana precisa pontuar nesta partida e depois vencer o Maringá aqui no Ronaldão para ficar em segundo e ter chances de se classificar. A tarefa não é fácil, mas também não é impossível. Os jogadores estão otimistas. O resultado não veio conforme a gente esperava, que era a vitória dentro de casa, mas a gente sabendo que tem dois jogos aí e tem que ter inteligência para esses dois jogos. A gente vai jogar fora de casa sabendo que a gente tem que somar. A gente vai atrás dos três pontos, que é a vitória, mas se a gente conseguir a vitória, a gente tem que no mínimo empatar, porque a gente empatando vai ter o último jogo dentro de casa aqui, que a gente com a vitória, a gente está classificado. O time está treinando focado em conseguir as duas vitórias e daí sim respirar aliviado. No final do jogo contra o Linense, o time estava visivelmente cansado. Alemão diz que a situação também foi observada e que o entrosamento dos jogadores está melhorando. É um entrosamento completo, né? A maioria desses jogadores que estão jogando é que não teve oportunidade de jogar no Mineiro. Então são jogadores que não vinham jogando. Então agora eles estão jogando, estão assumindo a responsabilidade e essa responsabilidade é pesada, é uma carga pesada. Não só jogar, mas também fazer valer a tradição que a Caldense tem de vencer. Mas eu acredito que isso aí no conjunto a gente vai melhorar, vai evoluir para a gente vencer os próximos jogos. E como não está fácil marcar gols, a Caldense trouxe um reforço que está treinando com o elenco há duas semanas. É o atacante Gustavinho que quer contribuir já na próxima partida, se o seu nome sair no BID até sexta-feira. Muito feliz de estar retornando. Me sinto em casa aqui. Surgiu a oportunidade agora de poder representar a Caldense novamente. Como você disse, eu sou da cidade, tenho um carinho muito grande. Espero corresponder, poder ajudar o grupo que está precisando da classificação. E venho para ajudar, para somar e com certeza empenho e dedicação não vai faltar. Por ser um torcedor da Caldense também, né? Então, estou muito feliz de ter voltado. Mesmo com entusiasmo, a Caldense não vai ter vida fácil. Se tomar gol, fica ainda mais complicado. Por isso, todo cuidado é pouco. Estamos com cinco pontos. Foi um empate dentro de casa. Claro que não foi aquilo que a gente queria, mas também a gente sabia da dificuldade que era o jogo e a qualidade que o adversário tem. Então, a gente também sabia da importância de ter um ponto. Esse um ponto coloca a gente com cinco pontos juntamente com o Maringá e ainda faltam dois jogos. Vamos pegar agora o Madureira fora de casa com as condições que a gente tem condição de somar pontos fora de casa e vamos pegar também o time do Maringá definindo dentro de casa. Então, esse empate para a gente também foi importante.